Música Em 98 eu estava aqui, é, 98. Só que eu saí, né? Saí, voltei, saí, voltei, agora eu estou aqui. Só trabalhava no lixão? Trabalhava. Quanto tempo só ficou lá? Ai, lixão. Lá eu morava, né? Quase. E vem cá, como é que foi pra senhora vir pra cá? Como que foi? É. Porque eu machuquei lá, né? Fizei no prego lá, infeccionou meu pé. Aí eu fiquei três meses sem poder trabalhar e depois que eu peguei, não voltei pra lá mais não. Aí eu fui trabalhar aqui. Música Sivanete, conta pra mim, como é que era a vida lá no lixão? A vida no lixão é boa e ruim, né? Porque sol, chuva, muito barro. Então, por isso era ruim, né? Mas era boa. Eu gostava de trabalhar lá, às vezes eu gostava. Por que, depois que você passou a trabalhar nas caixas, o que melhorou? Melhorou o mau cheiro. Melhorou que lá já ficava muito suja. Então, aqui, sai limpa daqui, né? Tem chuveiro pra gente tomar banho. E se apresenta o que pra vocês? Mais dignidade? Mais dignidade. E mais respeito dos outros também, né? Porque no lixão a gente era muito discriminada. Por quê? Não podia pegar ônibus, sair do lixão, não podia pegar ônibus. Aqui não, aqui a gente sai tranquilo, cabeça erguida. Realmente, quando a gente trabalhava no lixo, como se diz, lá vai a lixeira, né? Agora não, agora lá vai a lixeira, se você passa na rua, porque a gente olha assim, com o olho aí te dá um material mais, né? É, é o mesmo. A Ascad já é minha família, já tô aqui quatro anos. E tem mais facilidade de material, quando você tá correndo atrás de caminhão, aqui é mais fácil. O doque, eu sou mais reconhecível lá fora, eu quero ir abrir uma conta, eu já tenho um comprovante de quanto que eu ganho, dá pra mim fazer minha conta direitinho. E ele fala que eu mexo com reciclagem, eu sinto muito orgulho, porque quando eu trabalhava no lixão, eu chamava, ele fiz de lixeira, aí ele não gostava. Então hoje, como eu mexo com aqui, ele acha bom, ele não sente mais o menino aqui em vez. Aqui nós não temos aonde jogar o lixo, tem dificuldade pra vir pegar, recolher o lixo. E vem muito lixo misturado, a gente tem dificuldade em separar. Tô aqui pra fazer um apelo, pedir melhoria, porque está vindo muito lixo misturado.